Você não vai acreditar o que esses caras fizeram. Eles pegaram um jarro de urina de banheiro químico para dizer que lavaram os copos e que estão bem limpos. Agora acrescentaram óleo de cozinha que sobrou do frango frito. Agora estão acrescentando eno sabor guaraná em todos os copos. Pegaram dois litros de leite de cavalo no cio em saquinhos e despejaram em jatos enchendo os copos. É importante que despejem o leite de longe para impressionar o cliente e cobrar mais caro. Nossa, olha que abestalhados! Acrescente gelo até derramar o leite todo no chão. Pegue dois copos de alumínio e tampe os copos de leite e bata na mesa e gire igual um retardado de circo. Chacoalhe os copos como se estivesse tirando o leite de um touro. Agora é só se deliciar. Receita de bolo fitness Coloque óleo de carro e banha de foca e misture até que vire pedra. Jogue um pouco de gesso. Misture tudo. Pegue a massa com as mãos bem limpas e acrescente só um pouquinho de açúcar. Agora coloque ovos de galinha não binaricoadas na mão suja. Em uma betoneira enferrujada de bater laje, misture tudo. Acrescente porções da massa. Despeje a massa pronta em uma bacia e raspe com as mãos. Agora coloque a massa em uma forma enferrujada para assar. Retire do forno e se delicie.